Música Poucas coisas no mundo dos games deixam nós jogadores mais pistolas do que o clássico cheater Acho que não tem nada pior que você entrar em uma partida e você tá indo lá de boas, jogando bem com a sua equipe E aí me vem o que? Eu venho um arrombado com uma porra de um programa de trapaça Fala lá, acaba com a sua equipe, acaba com a diversão, fica imortal, fica com o embote, fica com o caralho Acaba a partida pra todo mundo, acaba com a sua diversão, acaba com a sua ranqueada, acaba com a sua vontade de viver E a sua vontade de desinstalar o jogo é grande Agora sim, uma coisa é isso rolar no seu casual, na sua ranqueada, na sua partida pessoal Outra coisa é isso rolar em um torneio internacional E senhoras e senhores, acreditam ou não, é isso que estava acontecendo recentemente Diversas acusações bem pesadíssimas e cara, com muitas provas que deixam quase claro, quase na cara Que rolou de fato isso, de trapaceiros em um torneio de CSGO, que acabou o que? De vencer de brasileiros cara, olha só, cheitas ganho de BR O que o brasileiro vai fazer? Vai ficar revoltado Galera, o que foi que vocês vão lembrar da central? E agora eu acho que a gente vai passar pra vocês os detalhes desse caso Da equipe Chaos, né, equipe americana Chaos Versus a equipe brasileira MIBR Que tá levantando altíssimas suspeitas de cheatings de trapaça E honestamente cara, você vê os clipes, não tem como cara, não tem como mesmo Cara, mano, o Twitter hoje é só bomba pra tudo que é lado, mano Tá em alta, todo mundo falando disso, analisando os clipes A gente também viu vários clipes do Gaules, né, que faz a transmissão dos campeonatos Lá, assiste com a galera e deu a opinião dele Cara, e a gente vê uns clipes assim que são tipo Caralho, o que que tá acontecendo aqui, véi? Como é que esses caras tão fazendo isso no campeonato? É tipo, muito suspeito Claro que a organização do campeonato vai analisar, né Eles tão pressionando que tenha uma análise Que eles se pronunciem sobre esse caso Porque, mano, parece muito na caruda Tá muito suspeito e a gente vai mostrar pra vocês E dar a nossa opinião, é claro Exato, nós vamos passar pra vocês todas as informações Dessa notícia, desse debate Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outra às sete da noite Tu clica no sininho pra não perder nada E galera, o que acontece, né Como vocês sabem muito bem O competitivo de CSGO é um dos maiores do planeta, né Tem tudo que vocês imaginarem Tem sistema de apostas, tem skins Tem, tipo, mano É realmente um competitivo gigantesco Infelizmente pra nós brasileiros, né Pro nosso queridíssimo coração BR Os brasileiros são muito fodas em CS, né Então, como você já provavelmente ouviu falar O Fallen, né É um jogador da equipe brasileira MIBR E eles sempre estão participando de torneios, né No campeonato mais recente Que são as qualificatórias pro CS Summit 6 Esse que, né, justamente é um campeonato gigantesco de CS Rolou agora uma partida nas qualificatórias E a MIBR perdeu de 2x1 Pra equipe norte-americana Chaos EC Até aí, beleza, é uma notícia, né Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde A questão, galera, é que Conforme tava rolando, né, a partida A galera clipou e postou nas redes sociais Diversas suspeitas de cheating De trapaça, né De programas de hacking Que os jogadores americanos e teses Estariam utilizando pra vencer os brasileiros Honestamente, cara A gente viu todos os clipes A gente vai mostrar os clipes pra vocês E é o que eu tava debatendo aqui com o White antes, né Pra mim, cada um desses clipes pode ser facilmente Uma situação de puro azar ou pura sorte Sabe, o cara é um profissional O cara já, tipo, já tem a mira preparada Que, ah, tal local, atrás de tal parede Pode ter inimigo, ele já vai mirado e tal Só que, como todos esses clipes Estão acontecendo exatamente na mesma partida Com o mesmo jogador Muitas vezes o clipe é do mesmo jogador Americano E, tipo, ele sempre nas posições certinhas, cara Levanta gravíssimas suspeitas E, honestamente, cara Eu não sou jogador de CS, gol De longe, pelo contrário Eu odeio o CS, tá ligado Mas, honestamente, cara Até eu que sou completamente leigo no assunto Consigo olhar pra todas essas suspeitas E eu vou falar Mano, tá rolando um cheatômetro aqui Tá rolando uma trapacinha Porque, na boa, velho É muita evidência Em uma única situação, cara O cara tem que ter muito azar Pra ser clipado por esses momentos específicos Não, e não é um clipe São vários São vários clipes que você vê, tipo A mira puxando Um absurdo E parando, locando em cima do cara Você vê, tipo, o cara marcando Seguindo a cabeça do cara Então, assim A galera tá com total razão De ficar revoltada E querer uma investigação disso aqui Porque, cara Você perder um campeonato Pra um time Perder uma partida Porque os caras possivelmente Estão usando cheat Mano, é simplesmente Triste demais É revoltante, sabe Vamos mostrar os clipes Que vai ficar melhor, né Pra entender Exato E pra você ficar sem de tudo, galera Esses clipes aqui Mostram as análises Do streamer brasileiro Gaules Ele que recentemente Inclusive bateu recordes Na Twitch Ele tava Ele tava justamente Reagindo Streamando justamente Esse confronto Que a gente teve De campeonatos De CS recentemente E ele analisou Essas jogadas, cara Então aqui vocês vão ver A jogada solando E a análise do Gaules E honestamente, cara O Gaules falou umas coisas Que assim Não dá pra Não compreender Não dá pra você olhar Pra isso e pensar Não, o Gaules tá mentindo Cara, realmente Tá muito manejado Algumas coisas Essa thread aqui Que foi postada Nas redes sociais Pelo usuário do Twitter Leo Zonta Você vê algumas jogadas Suspeitas que rolaram Com a Chaos Versus a Mi BR Então aqui, ó Nessa primeira jogada A gente vê aqui O jogador Xepa E aí você vê, cara Como tá tipo Puxada a mira Pra de trás da parede Se você não tá ciente Se você não entende Se você não entende Se você não entende Vale a pena lembrar Que você tá vendo Uma câmera aqui O jogador não consegue Ver o inimigo Mas a gente consegue Ver os inimigos Por trás da parede Porque é uma câmera De espectador Exato Galera, confira Esses movimentos aqui E olha só essa mira Que o cara mira Perfeitamente em cima Do brasileiro Olha só Vamos dar play Pera lá Olha lá Olha lá Que isso Pra cima da dona morte Ainda Isso é louco Que louco Mano Tipo assim Aí Agora O fornecedor Tá tendo que se explicar Uma hora dessa O cara que forneceu Ele já tá Em cálco Com a rapaziada Lá Mano Ou que forneceu Ou que configurou O que mais fode Nessa situação É assim Beleza Você tá chegando Em um ponto no mapa Que pode ter inimigo Atrás da parede Mas cara Quando você vê Ali em câmera lenta O cara tipo Mirando na cabeça Perfeitinho Por alguns segundos E depois Quando aparece o inimigo A câmera dele Vira pra direita Tipo Putz Me surpreendi aqui Do nada Vou fingir que me assustei Cara É muito suspeito Esse clipe Vai te no mar Quando você vai mexendo No mouse Você vê que tem Uma imperfeição ali Você nunca mexe Nele direitinho E aí Quando ele tá se aproximando Do nada A mira puxa Pra cabeça do cara E ela fica exatamente Seguindo Sem nenhum tipo De desvio E aí ele Meio que tira Talvez pra Tirar ali A intenção Tipo Porra É muito Na moral Não dá pra acusar Porque eu não sou O perito dessa porra Mas olhando isso É muito suspeito Num campeonato E aí beleza Você achando que é só esse Vamos mostrar os outros Porque daí Podia ser só uma coincidência Mas não é o caso Aqui né Exato Como eu falei Pra mim pega esse clipe Mano pra mim é só A sorte ou azar Tá ligado O cara só deu a sorte De estar mirando Exatamente onde O cara traz Mas não é um caso Zolado Galera olha esse outro clipe Esse clipe aqui pra mim É o que mais fode A situação toda Eu olho por esse clipe Eu viro e falo Mano É realmente É cheat Veja bem A gente vai ver a câmera Do jogador americano Leaf Ele vai ali E vai né Abater um brasileiro Aqui na direita Ali no fundo do corredor Percebam que depois Que ele abate o brasileiro Ele imediatamente A gente mira Num outro brasileiro Que tá do outro lado do mapa Atrás de três prédios Mano Essa loucada Que tá Mano Sabe Travar A mira Travar no cara Velho Não é nem velho É muito estranho Loucar em cima Mano É em cima Não é do lado Não é Ó É em cima Se você olhar no 025 É exatamente Em cima Do boneco Velho Ó Ó Aqui ó Ó Aí para em cima Velho É exatamente Em cima Da Não dá esse clipe Na moral O cara mata Automaticamente Ele puxa E loca em cima Do cara Que tá do outro lado Do mapa Que isso Pode ser coincidência Mano É quase impossível Isso acontecer Mano A mira passa e volta De novo Eu não sou profissional Do CS Tá ligado Eu não entendo Dessa porra Mas assim O cara foi lá Matou o BR Depois que você mata o BR Normalmente você vai fazer o que Ou você vai fugir Para uma cobertura Ou você vai recarregar Ou você vai o que Mirar para outro local Que tem potencial inimigo Mano O cara mirou tipo Para o segundo andar De um prédio Onde exatamente Tinha a mira Do brasileiro Atrás do mapa Porra Ninguém ia passar ali Porque era do outro lado do mapa Ele nem tava mirando Em um local Que poderia ter um inimigo Ele tava mirando Literalmente em cima De um prédio Então porra É muito suspeito Muito suspeito Aqui ó O outro clipe aqui Também rapidinho Olha só como vai a mira desse cara E aqui vem o nome do clipe Aí ó Ó Ó Olha lá Olha lá Olha lá E aí Sabe onde você pega Véio Não pensa Você pega No desespero Do cara tirar A mira Depois que a mira Alocou num lugar Véio Eu não manjo os nomes Eu não sou especialista Mas repara O desespero Do camarada Em tentar jogar a mira Pra qualquer lugar Até mesmo a parede Ó Então Mas aí Você também fala Pô Gal Ele viu Tinha uma flecha Ele foi desviado da flecha Saca Será que era a flecha Ele viu a flecha Então ó Ó Tem uma flecha também ó A flecha veio Então você tem que olhar tudo Você tem que fazer o advogado O diabo Às vezes ele foi só Sair da flecha E aí Jogada normal Jogada no normal Você pede pelo 0,25% Mano Peraí Peraí Olha só O cara Tipo ele já vai mirando Sabendo basicamente Que tem um cara ali Beleza Pode ser tipo Pro plays Pode ser o cara É o pixel né É o pixel O cara já tá por exemplo Esperando que alguém estaria ali Pode ser Pode ser uma injeção de pixel Mas cara O cara atira E automaticamente A mira onde? No meio da smoke Onde tá exatamente O brasileiro Ele só não atirou Mas porra E depois a mira puxa lá em cima Exato É bizarro Ah não Mas esse aqui até que dá pra relevar Porque tinha smoke Tá ligado Mas na moral É uma junção de clipes Numa mesma partida Num mesmo campeonato O que acaba deixando a galera revoltada E eu entendo isso Tipo a gente não pode deixar Simplesmente isso passar Tem que reclamar Mas tem que pedir Investigação do torneio Porque se rolou mesmo alguma coisa Mano É injustiça É isso Olha só Esse outro clipe aqui Dessa vez foi do Leaf O mesmo jogador De algumas jogadas anteriores Só que aqui Foi um confronto Com o time Team 1 Não foi contra a MBR Foi contra a Team 1 Olha só esse clipe Esse é de quando? De ontem? De antes de ontem? De agora Agora Ao vivo É louco Na cabeça ainda Tá bem feio O que mais eu preciso fazer E a gente precisa fazer O que mais Mano peraí O cara atirou com o sniper Exatamente em cima da cobertura Na cabeça Assim Só não matou Porque a parede ali Tancou O tiro Mas mano Como que o cara sabia exatamente Onde o cara tava atrás? Porra Ou esse cara aqui É o melhor pro player de todos Ou tem suspeito aí É isso O cara é sexto sentido É Chico Xavier O cara tá Se comunicando com outros mundos Pra perceber onde tá o posicionamento Cara Tá muito suspeito De novo Se fosse tipo Clipes esporádicos Pra mim Todos esses clipes aqui Podem ser simplesmente sorte Na minha sincera opinião Todos eles podem ser sorte A baita sorte hein É que assim cara Eu já vi muito clipe de CS Especialmente Rainbow Six Porque eu já vi muitas Muitas partidas de Rainbow Six profissionais Compilados de jogadas Os caras tipo Com umas miras impossíveis Os caras cagados pra caralho Os caras faz prefire e acerta tudo Mas na mesma partida? Mas é que tá a questão Todos esses daqui São da mesma equipe Muitos Dos mesmos jogadores E muitos na mesma partida No mesmo campeonato Então assim não dá velho Virar e falar que tipo Ah não Não tem cheatado aqui Cara É complicadíssimo Porque na boa Tá muito na carona A gente não pode afirmar Com 100% de certeza Porque a gente não Viu a porra do PC no cara Né Mas mano Tá muito na carona E a internet Está revoltadíssima Eu acho que pra finalizar Cara O último clipe que eu queria mostrar Pra vocês É esse daqui Do Foi postado pelo usuário Toddboa Aqui no Twitter Mano Olha só esses 6 segundinhos Olha como o cara Atira perfeitamente pela parede Olha só Mano Pera aí velho O cara atira exatamente Na parede Exatamente no cara Porra Beleza O cara pode ser um puta De um jogador profissional E ter uma puta De um pensamento E posicionamento de mapa E coordenação E saber que tem um inimigo ali Mas mano Ele atira exatamente No Desse clipe eu não vou nem falar nada Porque Pra mim Os clipes chaves São o da Dust Que ele vai seguindo o cara E depois toma um susto E tira a mira E quando ele puxa lá Pra pegar o cara Do outro lado do mapa Esses dois Pra mim É o que quebra Na moral Olha mano Tá foda É complicadíssimo Diversos jogadores Profissionais Já se Já se pronunciaram Falem falou Exato O próprio Fallen Deixou um tweet Falando sobre isso E nesse tweet Ele disse Eu não gosto De acusar ninguém De trapaças Sem provas Já fizeram isso No passado comigo E pode ser Uma grande injustiça Vamos aguardar O campeonato Averiguar E só É o que podemos fazer Eu achei os clipes Enviados suspeitos Sim Então assim Apesar de tudo O Fallen falou A grande real A gente pode estar Acusando um cara Que é simplesmente Bom pra caralho Porque todo mundo sabe Que o Fallen É bom pra caralho Em CSGO E assim Se ele já foi Acusado de trapaça O que que impede Esses americanos De também serem acusados A gente pode estar Simplesmente Achando que foi cheating Mas não foi Mas cara É suspeito pra cacete E ele postou também Uma mensagem Que eu te enviei Agora lá Também no post De um outro cara Chamado Pukchar Dizendo Tipo Ah Três aimbots Flagrados na mesma série Dessa maneira Tipo Muito suspeito Tá ligado Então tipo Ele já Ele sim Tá com essa suspeita Com certeza Devem estar averiguando isso E a melhor coisa Pra se fazer agora É não acusar mesmo Tipo Não dizer com certeza O bagulho Mas é óbvio Que a gente tem que dar A nossa opinião Porque né A gente tá aqui pra isso E sinceramente Eu vejo isso aqui Como uma questão Muito mais puxada Pra uma coisa Pra um cheat Do que pra uma coisa Tipo de sorte Porque beleza O raio Pode cair ali Vai cair duas vezes Três vezes Do mesmo cara Meu amigo O cara tem que ser assim Ele deve estar assim No campeonato dele Da vida né Acertando tudo Por isso que eu falo Eu não ponho minha mão no fogo Pra mim não é 100% De certeza Que esse cara tão chitaro Pode ter sido Tipo uma puta De uma sorte Um puta de um azar De novo Se até Fallen Se a porra do Fallen Já foi acusado De cheating Várias vezes Porque esses caras Também não poderiam Estar sendo acusados Sendo que eles Não estavam fazendo nada Mas na boa É muito suspeito E os brasileiros Estão putos Os gamers brasileiros Estão revoltados Nesse exato momento Que a gente tá vendo Essas informações No Twitter A gente tem aqui Valve Nos top trainings A gente tem CSGO Inclusive a galera Tem que continuar pressionando A Valve Porque a Valve Tem que fazer alguma coisa Exato Tem que ter uma investigação Agora é exatamente isso Tá todo mundo falando disso Nas redes sociais Tá todo mundo reclamando Tá todo mundo com suspeitas Agora que essa porra Tá nos trainings Tem que ocorrer Uma movimentação Em que a Valve em si Que é a dona do CS Tem que investigar Isso daqui O torneio responsável Tem que investigar Esses jogadores E tem que confirmar Se rolou cheating Ou não Porque senão Cara É aquela coisa O cara vai ficar Com fama De ser cheater E se ele realmente Não tiver cheatado Ele vai continuar Com essa fama negativa Tem que provar Tem que rolar uma justiça Ou esse cara Usou ou não usou Mas tem que sair A verdade em breve Porque na boa O foda pra mim É a gente ficar nesse Mas foi ou não foi cheating Entregado É a gente ficar nessa dúvida Pra mim o que mata é isso Porque aí o cara pode Estar sofrendo Um malefício injusto Mas honestamente Cara Sem 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 investigação Sem nada A gente vê essas imagens Pra mim É muito cheat É muito cheat Ou o cara é o Chico Xavier Pode escolher Ou ele é Chico Xavier Ou é cheatado Essa porra E os brasileiros Estão pensando da mesma maneira Então honestamente Galera Agora que vocês estão Cientes dessa polêmica Recente que estava No mundo dos games brasileiros Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação a isso tudo Vocês acreditam Que esses americanos Estão cheatados Vocês acreditam Que teve hack Nesse torneio de CS Ou vocês acham Que foi apenas uma sorte Foi no caso Talvez um azar Do cara de ser clipado Exatamente nesse momento Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar na sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu